Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, pessoal, essa semana está acontecendo a Formobili. Eu fiz uma visita na feira ontem e eu filmei algumas coisas. Então, se você não vai poder ir na feira, dá uma olhada nesse vídeo aí que eu vou mostrar algumas máquinas bem legais que a gente viu por lá. Então, se liga no vídeo. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.